Olá, tudo bem? Se você chegou nesse vídeo aqui, provavelmente é porque você já consumiu algum conteúdo desse canal aqui, que é o Biológica, tudo bem? Quem é responsável por esse canal sou eu, meu nome é Luiz Henrique, eu sou formado em Biologia pela Unifesp, e alguns anos atrás eu criei aqui o Biológica para postar alguns conteúdos para quem estava procurando estudar Biologia, especialmente com foco no vestibular, então tem aulas, tem resolução de exercícios, entre outras coisas. E eu acabei parando de produzir e postar conteúdo aqui no Biológica, porque eu criei ele no contexto da pandemia, e quando a pandemia acabou eu acabei tendo alguns compromissos que me atrapalharam a continuar produzindo para cá. E há muito tempo eu planejei voltar a produzir esse conteúdo, só que estava difícil, mas agora eu vou voltar a fazer isso, só que não neste canal aqui, no Biológica, eu vou fazer isso num outro canal, no meu novo canal, que é o Estudateca. Então, se você gosta do conteúdo aqui do Biológica, se você quer aulas de Biologia, quer resolução de exercícios, se você quer até ver curiosidade de Biologia, você pode procurar se inscrever no meu novo canal, vou deixar o link aqui na descrição para ele, é o Estudateca. Além do canal, eu pretendo também estar presente em outras redes, como o Instagram e o TikTok, onde eu vou estar presente com o nome de arroba estudateca underline, certo? Também vou deixar os nomes aqui na descrição, caso futuramente eu mude o nome, o link, eu vou colocar isso na descrição atualizado nesse canal, ele vai continuar existindo, só que eu não vou postar nenhum conteúdo novo, e eu vou postar coisas mais completas, mais conteúdo que falta aqui nesse canal, nesse novo canal e nessas novas redes, que é as redes e o canal do Estudateca, tudo bem? Então, se você chegou aqui, por favor, se inscreva, siga o Estudateca, me acompanhe lá, qualquer coisa, vocês podem comentar aqui embaixo também, ou no Estudateca, nos vídeos que vão estar lá. Beleza? Um abraço! Um abraço!